Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos bater um papo aqui, vamos dar notícia, vamos fazer de tudo nesse vídeo aqui para dar um entretenimento legal e vocês já deixam o seu like, se inscreve no canal porque aqui só as Hot Notícias e eu sempre lembro de vocês que mais de 80% se esquece de se inscrever, então já se inscreve logo, é Rappidex. Bom galera, vamos falar aqui de BBB 2019 que vai começar amanhã, né? E já tivemos aí um participante eliminado, foi o Fábio, nós noticiamos aqui no canal em primeiríssima mão essa notícia, né? Então o que acontece galera? Todos nós estamos aqui esperando o pronunciamento do Fábio e é isso que nós vamos colocar aqui nesse vídeo, né? Os participantes normalmente são eliminados durante o programa, não antes deles, né? Eu não me lembro de algum participante ter sido eliminado do programa antes, né? Se vocês lembraram de alguém, vocês comentem aqui embaixo. Vou chamar aqui para bater esse papo com a gente, a nossa produtora aqui, Tiziane. Você lembra de algum participante que foi eliminado antes mesmo de entrar na casa? Você lembra de alguém? Eu não me recordo. Assim, desse jeito não, Hot. Eu me lembro de alguns participantes que pediram, né? Resolveram desistir, não aguentaram aquele confinamento antes de BBB ali no hotel e desistiram. Mas dessa forma eu não me lembro não. É, isso aí. E realmente galera, estamos aí na expectativa e vamos falar nesse vídeo aqui detalhes do que ele falou, a postagem oficial dele, ok galera? Então vamos lá, vamos aqui direto e reto a essa informação. O que foi alegado, antes de mais nada, é que ele teve um comportamento inadequado. E a pergunta que fica no ar, né? O que seria esse comportamento inadequado? Já já vamos falar mais sobre isso. E com tudo isso, ele resolveu se pronunciar em seu perfil oficial e mandou um recadaço para os fãs. Bom dia, hoje é segunda. Dia de sacudir a poeira e levantar para dominar o mundo. É, está bastante otimista, né? Sem tempo para alimentações. Alegria sempre. E claro que nos comentários ele recebeu muito apoio dos seus fãs, né? Para começar, Tice, realmente foram palavras aí bem positivas, o que demonstra aí, pelo menos, a princípio, que ele não está abatido. Você também encarada dessa forma? Eu acho que ele está fazendo um tipo, né? Porque pensa bem, a pessoa mal entrou no Big Brother e já foi eliminada, ele deve estar arrasado. Mas ele deve estar fazendo um tipo, né? Para não passar recido. É, essa é a opinião. Vocês compartilham essa opinião da Tice? Eu não sei não. É, realmente, pensando bem, não é possível que a pessoa esteja bem mediante a dia ter sido eliminada antes de começar, né? Bom, mas se bem que cada um tem um jeito, né? Tem pessoas de um jeito, tem pessoas de outro jeito. Enfim, o que vocês acham, hein? Vocês acham que realmente ele está bemzão desse jeito? Mas não foi tudo isso que ele disse. Ele disse mais um pouquinho. Só lembro a vocês que o rapaz, ele mesmo, Fábio, tem 27 anos, é professor de educação física. E aí, galera, pelo acontecimento de ontem, decidimos ficar um tempo sem nos comunicar com vocês. Mas tenho duas notícias boas. A primeira é que estamos todos bem e a alegria permanece. Novamente, ele sendo bastante positivo, hein? Caramba, isso é uma aula de positividade. E a segunda é que amanhã, por volta das 15 horas, irei comentar com detalhes a minha eliminação. Bom, até esse momento, até o fechamento da matéria, não tivemos outra postagem do Fábio. Nós estamos aí no aguardo para ver se ele vai falar um pouco mais. De qualquer forma, ele já se pronunciou, hein? Acabou aí falando algumas coisas relacionadas à expulsão dele, mas não deixando bem claro o motivo, a realidade, o que pode ter acontecido. Tícia, você arriscaria alguma resposta para essa pergunta que todos nós queremos? O que ele pode ter feito tão errado? Olha, eu não faço ideia, mas eu imagino que tenha sido algo muito grave, né? Porque eu nunca vi o Big Brother fazer alguma coisa desse tipo, eliminar alguém antes. E tá estranho porque a Globo não quer falar o motivo, então deve ser algo muito grave mesmo. É, galera, eu já ouvi alguns burburinhos aí dizendo que era algo relacionado a algum patrocínio que ele teria, né? E seria uma das regras que não poderia entrar. Tudo isso são especulações e se vocês tiverem alguma informação, já deixa aqui nos comentários também, né? Porque precisamos nos ajudar, né? Porque essa notícia tá sendo ali cavada, a gente tá ali pegando a pazinha, tá tirando lá do fundo, mas tá difícil achar essa resposta, mas acharemos já já, eu tenho certeza. E assim que tivermos, vamos colocar aqui no canal. E vocês que curtem o Big Brother, pessoal, é o seguinte, o teu canal é aqui porque nós sempre antecipamos tudo aqui à estreia. Vocês vão saber de tudo antes, mesmo de começar. Vamos também antecipar as eliminações. Até o campeão, sempre fizemos isso em todos os Red Shows e seu canal, com certeza, é aqui. Se você é novo, se inscreve, não se esquece. E amanhã é sempre bom lembrar que terá a estreia do BBB 2019. A expectativa é muito grande. E você, como é que você tá aí? Sentadinho, esperando já, hein? No sul, na sua poltrona, com aquela Coca-Cola geladinha, né? Eu já tô daqui na expectativa, trabalhando e olhando pra TV pra termos aí sempre alguma informação a mais pra levarmos a vocês todos. Então é isso, gente. Vamos aqui ficar de olho. Se tivermos mais alguma atualização dessa notícia, colocamos aqui no canal. É só aguardar essas novidades. Já vai deixar o seu like, se inscreve no canal. Repita, notícia dos famosos. Big Brother Brasil. Dá um tchauzinho, Tiz. Tchau, gente. Essa produtora do programa, enfim. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Enfim, com Deus.